Bestas e feras não será? Portanto, acrobata, bestas, milhões, feras. Que é bloquear, é isso? Que é bloquear a resposta A, acrobatas. A resposta A. Vamos então bloquear acrobatas. Não se lembra de ouvir os chutes em pontapés neste álbum? Este álbum não, mas conheço algumas, as mais conhecidas. Mas este álbum não. Então, vamos bloquear acrobatas. A. Está bloqueado. Oh, Bernardo, deve ter sido a presença mais curta que estive aqui no Quem Quer Ser Melionário. Também faz parte. É. Era feras. Pois não. Circo de feras. Mas pronto, olhe, teve a sensação de como é sentar-se aqui no Quem Quer Ser Melionário, não é? Lá vou eu para o YouTube. A.